Aí, chat, olha só. Seguindo essa porra. Eu não tô acreditando no que eu tô vendo. E eu acho... Não sei se é meme, tá? Eu perguntei já ao Honey e R. E tô esperando me responder. Mas olha essa porra. Eles são capazes de tudo. De tudo. Tô botando no começo. Esse povo é nervoso. Esse povo é nervoso. Tem um pessoal que tem raiva. Eles são capazes de tudo. De tudo. De tudo, mano. Os caras são nervosos, mano. Xbox. Puxou a dash. Tá ligado, né, chat? Xbox. Beleza? Cadê o chat, porra? Cadê o chat? Essa porra vai dar merda. Se liga. Xbox. Ligado ali no PC. Placa de captura. Não sei se tá direto. Onde que os caras tão indo, brother? Onde que os caras tão indo, brother? Caraca, esse computão do Xbox. Que é louco. Não é PC. Cara, olha isso aqui, meu amigo. Que que os caras tão aprontando, velho. Olha só, mano. Que que os caras tão aprontando, brother. E aí? Caraca, mano. Tá de sacanagem, velho. Tá de dinheiro. E aí, crentinho? Mano, com a vibração e tudo, velho. Com a vibração e tudo. Eu tô muito curioso pra saber agora. Caiu. Caiu. Esses caras são nervosos, mano. Nervoso. O que que... Mano. Eita, mano. O que que tá acontecendo? Ou seja, os caras tão dando jeito de dumpar jogo de Playstation 4 já e rodar o Xbox. Eu não sei. Agora, eu não sei se é a versão de PC rodando no Xbox e pode ser também. Eu vou pegar mais informações. Eu vou pegar mais informações. Vai, mano. Isso vai dar uma merda. Isso vai dar uma merda, brother. Se for o que eu tô imaginando, porque esse final de semana eu fiquei vendo muito essas paradas. Porque eu queria rodar o PS1. E o que que acontece? Alguns jogos estão quebrando a exclusividade, por exemplo. O God of War quebrou a exclusividade e foi pra PC. Quebrou. Acabou a exclusividade. Não sei. O Spider-Man também. E aí, mano. Se os caras começarem a dar um jeito. Esses caras são foda. Se os caras começarem a dar um jeito e conseguirem dumpar jogo de Play 5 pra rodar no Xbox, o Deus. Acabou. Acabou. Acabou, gente. Sei não, hein. Sei não. Tô chutando aqui. Tô chutando grandão. Tô chutando grandão. Eu... Eu tô... Tem pessoal que tem raiva. De novo. Eles são capazes de tudo. Eu quero... Eu tô perturbando ele aqui, mano. De tudo, mano. Eu vou chamar o Rony. Os caras são nervosos, mano. Onde que os caras tão... Foda que o Rony dorme cedo, porra. Onde que os caras tão indo, brother? Caraca, com o botão do Xbox, mano. Tá louco. Eu acredito que seja um jogo de PC, tá? Cara, olha isso aqui, meu amigo. Que que os caras tão aprontando, velho. Olha só, mano. E aí? Caraca, mano. Tá de sacanagem, velho. Tá de zoeira. E aí, crentinho? Mano, com a vibração e tudo, velho. Com a vibração e tudo, mano. Não acredito. Caiu. Caiu. Esses caras são nervosos, mano. Eu acredito, no fundo do meu coração... Que é... Doom de jogo de PC. Ou... Tá rodando o... O PC... O jogo do PC... Remotamente. Via cloud. Que dá pra fazer também. Mano... E aí, chat? Sei não, hein? Sei de nada. Eu não sei de nada. Eu sou hater. Sei de nada. Eu sei de nada. É isso aí. Eu sou... Eu sou de nada. Eu sou de nada. Eu sou de nada.